Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sabadão trazendo pra vocês uma ponte entre o Bitcoin e todas as outras criptomoedas uma criptomoeda de interabilidade, tá pessoal, para servir ao ecossistema do Bitcoin trouxe aqui essa ponte porque eu achei um projeto hiper mega ultra interessante pra vocês que são investidores eu sempre estou trazendo novos projetos, tá pessoal a missão da Multibit Bride é servir o ecossistema Bitcoin para permitir interoperabilidade de valor com outras redes através do método Scrochain, expandir as possibilidades para os usuários operarem comportamentos econômicos e permitir-lhes transferir facilmente token Berk20 para outras redes, tá esse aqui é o site da Multibit, a MUBI, tá pessoal tem na gate.io, um projeto interessante tem aí a sua capitalização de mercado de 171 milhões de dólares, volume 42 milhões tá batendo aí 950 milhões de tokens do 1 bilhão que tem aí então tá quase 100% do seu supply, a gente não vai ter muita coisa aí pra tomar susto, tá então é uma criptomoeda que bateu a sua máxima histórica em 34 centavos mas acredito que ela pode chegar a um market cap muito bom aí a mais de 1 bilhão de dólares, 2 bilhões de dólares e isso multiplicar o seu capital aí quem sabe em até 10x, então esse é um dos projetos que eu venho trazendo pra vocês é bom dar uma olhada, é multibit.exchange, tá se você quiser saber tudo sobre o projeto tem aqui os dados também, é MUBI, tá ou multibit, como você queira procurar no CoinMarketCap projeto interessante tem na gate.io é para você ficar de olho, tá um projeto que ainda pode explodir cara, na gate ela entrou valendo 2 centavos bateu a máxima lá de 38 centavos olha que coisa maravilhosa para os investidores eu sou Raul Maru Criptomoeda se você gosta do meu conteúdo aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda pessoal, ela ainda não explodiu tá com a simetria linda padrão de aí xícara dos deuses, tá porque ela pode vir aqui e explodir na alta quem sabe ela arrebentar esse topo aqui só que ela teria um alvo se ela viesse a romper esse topo aí para a posição compradora a galera que está comprando na consolidação tentar buscar alvos aqui na região dos 70 centavos quem sabe um dólar, dois, três quem sabe quanto ela pode chegar então a gente tem aí topos visando grandes regiões que seriam essas regiões aqui se ela vier provavelmente vai fazer essa formação aqui esse fundo abaulado normalmente forma cap handle e aí depois ela vem para uma possível explosão de alta interessantíssimo esse projeto pode explodir em 10x é um projeto que eu estou trazendo para vocês ainda não saiu não deu arrancada ainda esse ano deixa eu ver não deu a mega arrancada eu espero que aqui só subiu 100% espero que ela chegue aqui rapidinho se for a esse alvo aí dos 70 centavos a gente vai ver para quem está comprado aqui no meio do bolo alvo de 400% quem sabe ela chega aí a um dólar e pega a galera de surpresa numa mega explosão de alta se bateu um dólar meus amigos ela valoriza quase 800% se for a um dólar e um dólar e vinte ela valoriza mil por cento para quem está comprado lá embaixo então fica de olho nesse projeto que eu vou aí trazendo todo dia novos conteúdos para vocês novas criptomoedas projetos explosivos gráfico diário pessoal está aí tentando escapar da micro consolidação que ela marcou aqui o preço o preço fica entre os vinte e três centavos e os oito centavos aqui brigando nesse caixote tem que romper esse topo daqui acelerar está fazendo um padrão ascendente tá se vier a romper topo ela pode startar aí esse rompimento dessa região aqui tem uma região menor se você quiser encarar aqui como uma resistência nos dezenove centavos mais o preço acima desses dezenove centavos é tendência de alta tá padrão aqui médias móveis todas cruzando para cima você tem macdisco tocado que é RSI e Vortex virando para cima também padrão autista eu sou o Romário criptomoedas se você gostou desse conteúdo aproveita deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda aquele abraço para vocês até a próxima e fui e aí eu sou o Romário